Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele sempre confiarei. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais, boa quarta-feira. Deus sempre no comando. É tudo de nós, fora é vermente, é sim de verdade. Te agradeço por tudo. Sei que sem tu não sou nada, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Me acompanhe nas minhas ações. Me livra de todo o mal. Abençoa a mim e a todos os teus filhos. Humildes de coração. Máximo respeito. Shalom Adonai.